Mateus 16, 18 Pois também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja Edificarei o que? Não ouvi Dá pra melhorar? E as portas do inferno não prevalecerão contra ela Olha pra quem está do teu lado e diga Se tu és igreja de Jesus as portas do inferno não prevalecerão contra você Tome o seu assento Nos tempos atuais Existem variedades de igrejas De todo tipo, de todo jeito E isso é ótimo É bom demais Porque existem vários tipos Pastor Misael De pessoas e de grupos sociais Que precisam ser alcançados Pela multiforma graça De Deus Contudo isso pode ser perigoso Rosana Confuso Eduardo Cássio Pois como saber Qual é a igreja Correta A resposta A resposta A resposta a esta pergunta É simples A Bíblia Seu brito É a regra De fé e prática De uma igreja Verdadeira A igreja Hoje Eu quero falar De duas igrejas Dentro de uma A igreja Que vai ficar E a igreja Que vai subir Marta e Maria Duas irmãs Duas atitudes Ambas Amavam a Jesus Lá no livro de Lucas No capítulo 10 Lá pelo versículo 38 Diz que Jesus Entra numa aldeia Em Betânia Ricardo E quando ele Chega lá Em Betânia Ele é recebido Brunão Que me desculpe Os outros bateristas Para mim Um dos maiores bateristas Desta nação Aleluia Jesus chega Na aldeia Ele vai em Betânia Visitar Seus amigos Ele é recepcionado Por Marta Marta recebe Jesus Convida-o a entrar Jesus entra Na casa de Marta Jesus Senta Na casa De Marta Marta Tinha Dois irmãos Quantos irmãos? Não ouvi Dois irmãos A irmã De nome Maria Maria E o irmão De nome Lázaro Jesus Entra Jesus Se acomoda Porque na casa De amigos Nós nos sentimos A vontade Jesus Começa A falar A ensinar Porque Jesus Adora ensinar Só que Maria Está preocupada Em fazer o seu trabalho O seu serviço Diário De todos os dias E ela começa A trabalhar A cuidar Dos seus afazeres Mas Maria Maria larga Os afazeres De lado E se lança Aos pés De Jesus Para ouvir O que ele está Falando Marta está lá Trabalhando E lava a louça E enxuga a louça E lava a roupa E vai Daqui a pouco Marta se irrita Peraí Já estou cansada É muita coisa Para mim fazer Sozinha E Maria Não vem me ajudar Ah não Ah não Irritada Ela vai Até Jesus Entra na sala De qualquer jeito Chega Diante de Jesus Diz Ei Jesus Peraí Eu estou fazendo Tudo sozinha Eu estou arrumando Tudo sozinha Manda Manda a Maria Vim me ajudar Diz para ela Se levantar Jesus Aí Jesus Calmamente Olha para Marta Aleluia E diz Marta 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 Oh Marta Por que estás Ansiosa Desse jeito Por que estás Perturbada Marta Com seus afazeres Com seus afazeres Com as coisas Para fazer Marta Maria Escolheu A melhor parte Da qual Nunca Lhe será Tirada Aleluia E assim como Marta Pastora Glória Tem muita Gente na Igreja Que conhece Jesus Que serve A Jesus Que trabalha Para Jesus Mas não Para Para aprender Com Jesus Aleluia Sabe por que Tem muita Gente que está Na igreja E está Adulterando Porque faz Parte da Igreja Que não Para Para Ouvir Jesus Sabe por que Tem muita Gente na Igreja Fofoqueiro Caluniador Porque faz Parte da Igreja Que não Para Para Ouvir Jesus Jesus Aleluia Sabe por que Você está Na igreja E as Coisas Não mudaram Na sua Vida Na profundidade Que tem Que mudar Porque você Faz parte Da igreja Que não Para Para Ouvir Jesus Olha Para O teu Irmão Com Graça Mas É Com Graça Pergunta Para Ele Olhando Nos Olhinhos Dele Diga Pergunte Com quem Você Se parece Com Marta Ou Com Maria Pregador Anderson Vitorino Deus Deus te Abençoe Pastor Welton Welton Que Deus te Abençoe Dias Livro de João Capítulo 11 Conta Nos Que Lázaro O amigo De Deus Adoece Lázaro Fica Doente Mas Que Certo Cantora Josiane É Chamar O amigo De Lázaro Que Quando Está Presente Não Tem Enfermidade Que Ele Não Cure Não Há Doença Que Resista A Presença Dele E Aí Mandaram Chamar Jesus Corram Vão Chamar Jesus E Lá Vão Chamar Jesus Jesus Ouve E diz Ok Mas Não Vai Imediatamente Atitude De Jesus Surpreende Porque Acharam Que Jesus Ia Correndo Mas Jesus Não Vai Jesus Fica Mais Dois Dias Quantos Dias Onde Ele Se Encontrava Onde Ele Se Achava Dois Dias E Lázaro Morre Lázaro Agora Não Está Mais Doente Lázaro Está Morto E É o Próprio Jesus Quem Dá Notícia Para Seus Discípulos Só Aí Jesus Levante E Diz Vamos A Casa De Lázaro Só Que Da Onde Jesus Está Até A Casa De Lázaro Lá Na Aldeia Em Bertânia É Uma Distância De Quinze Estádio Jesus Leva Quatro Dias Para Chegar Quando Ele Chega Já Tem Quatro Dias Que Lázaro Está Sepultado Quando Jesus Se Aproxima Antes Que Ele Entre Que Ele Adentre A Aldeia Marta Já Sabe Que Jesus Está Porque Quando Jesus Chega O Barulho É Diferente Quando Jesus Chega No Ambiente Tá Tem Adoração Tem Barulho Marta Então Corre Olha E diz Se tu Estivesse Aqui Senhor Meu irmão Não Teria Morrido Aí Jesus Responde Para Marta E Marta Continua Questionando Com Jesus Aí Jesus Para De Dar Atenção Para Marta Depois De Um Diálogo E Sorrasteiramente A Bíblia Diz Que Em Segredo Ela Se Retira E Vai Chamar Maria Que Estava Sentada E Permaneceu Sentada Tranquila Porque Quem Conhece Jesus De Verdade Quem Para Para Ouvir Jesus E Aprender Com Ele Não Se Aflige Não Se Desespera Acredita Que Se Ele Chegou Tem Solução Tem jeito Mata A cheira Que Maria O Mestre Te Chama Aí Maria Levanta Maria Vai Olha A diferença Maria Caminha Vai Lá Onde Jesus Está Incrivelmente Jesus Gostava De Falar Gente Quando Maria Chega Jesus Está No Mesmo Ponto Que Marta Deixou Jesus Está Lá Falando Quando Maria Chega Olha A atitude Marta Chega Já Perguntando Já Dizendo Se tu Estivesse Aqui Meu Irmão Não Teria Morrido Maria Chega Olha A diferença Quando Maria Chega Ela Antes De Falar Qualquer Coisa Ela Se Lança Aos Pés De Jesus Adoração Ela Primeiro Adora Aleluia Olha Para Teu Irmão E Diga Aprenda Adorar Maria Adora Se Levanta Olha E diz Senhor Se tu Estivesse Aqui Meu irmão Não teria Morrido A mesma Coisa Ela Disse Exatamente A mesma Coisa Aí Chora Jesus Olha E diz Aonde O Puseram Me Leve Lá Ela Diz Vem Comigo Senhor Quando Jesus Chega Na Feita Do Sepulcro Maria Chorando Aí Jesus Olha Para Ela Olha Para O Sepulcro E Jesus Começa A chorar Também Olha Para Teu Irmão E Pergunta Qual É O Seu Nível De Intimidade Com Jesus Aleluia Aleluia Diante De Maria A reação De Jesus Pastor Querley É Diferente Sabe O que É Isso Nível De Intimidade Aleluia Nível De Relacionamento Diferente Maria Tem Um Relacionamento Diferente Com Jesus É Difícil Entender Esse Negócio Marta Que Recebeu Jesus Tantas Vezes Em Sua Casa Não Se Ocupou Em Investir Num Relacionamento Profundo Com Jesus Vai Entender Esse Negócio Fala Misericórdia Senhor Agora Eu quero Sair Daqui Da História De Marta E De Maria E Quero Ir Lá Para Mateus Capítulo De Número 25 Que Fala Da História Da Parábola Das Dez Virgens Cinco Eram Loucas E Cinco Prudentes As Prudentes Tinham Azeite De Sobra Porque Elas Estavam Aguardando A chegada Do Noivo Acreditando Que O Noivo Ia Chegar Olha Para O Teu Irmão E Pergunta Você Faz Parte De Qual Grupo Dos Que Acreditam Que Jesus Vai Voltar Ou Daqueles Que Não Estão Nem Aí Para Volta De Jesus Aleluia Só Que Espera Cansa E As Dez Cansaram E Foram Dormir Mais Que Normal Tá Cansado Vá Dormir Vá Descansar Elas Dormiram E Lá Dormindo Descansando A Meia Noite Meu Filho Adriano Meia Noite Que Hora Que Eu Disse Que Hora Que Eu Falei Não Dá Para Ficar Melhor Não Sobrado Que Hora Que Eu Falei Por Que Meia Noite Pregador Alexandre Alvarenga A Bíblia Fala De Muitos Acontecimentos Que Se Deram A Meia Noite A Meia Noite Jacó Começa A Lutar Com Anjo No Vale De Jaboque A Meia Noite O Anjo Da Morte Passa Pelo Egito E Mata Os Primogênitos É A Meia Noite Que A Nação De Israel É Arrancada Do Egito É A Meia Noite Que Pedro É Retirado Da Prisão Enquanto A Igreja Orava É A Meia Noite Que Paulo e Silas Provocaram Um terremoto Na prisão E As Cadeias Se Quebraram E Foi Exatamente Neste Horário A Meia Noite Que As Dez Virgens Dormindo Ouvem Um Grito Acordam Diante Desse Grito Que Grito É Esse Eis Aí O Noivo Sai Ao Seu Encontro Pastor Damião Aleluia Elas Acordam Mas Tem Cinco Que Estão Tranquila Semblante Sereno Mas Tem Cinco Desesperadas E Agora E Agora O Que É Que Vamos Fazer E Agora Aleluia Deus Mostrando Aqui Duas Igrejas Dentro De Uma Uma Igreja Preparada E a Outra Despreparada Uma Igreja Que Guarda o Azeite Espera Na Chegada Do Noivo E a Outra Que Não Está Nem Aí Para Essa Data Especial Eu Quero Dar Nome A Essas Igrejas A Essas Virgens Eu Quero Chamar A Louca De Lão De Ceia E Quero Chamar As Prudentes Da Igreja De Joel A Igreja Do Arrebatamento Aleluia 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 A Igreja Louca A Igreja De Laudiceia Sabe Por que Não Se Preparou Não Colocou Azeite Porque Estava Preocupada Só Em Pregar Prosperidade Financeira Em Pregar Cura Física Em Só Pregar Milagre 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 Achando Que Isso Ia Trair Multidão Ia Trair Mais Dízimo Mais Dinheiro Mas A Igreja De Joel A Igreja Do Arrebatamento Ela Acredita Em Prosperidade Ela Acredita Em Milagre Mas Ela Sabe Que Se Tiver Uma Vida Separada Uma Vida Santificada Uma Vida De Oração Vai Ter Prosperidade Vai Ter Milagre Vai Ter Cura Vai Ter Libertação A Igreja De Laudiceia Está Despreparada Porque Come Comida Arrequentada Come Comida Estragada Deixa Se Levar Por Qualquer Tipo De Coisa Que Se Fala No Altar Mas Enquanto A Igreja De Laudiceia Está Se Deixando Levar Por Ensinamentos Malucos A Igreja Do Arrebatamento Ela Tem Dois Sacos Um Fechado E Um Furado Quando A Comida É Ruim Quando A Comida Não Presta Ela Põe No Saco Furado Ela Não Guarda Ela Não Deixa Se Contaminar A Igreja Do Arrebatamento É Diferente Pregadores Pregadores Da Igreja De Laudiceia Estão Subindo Ao Altar Para Dizer Para Os Crentes Não Precisam Mais Congregar Pregadores Irresponsáveis Que Só Estão Atrás De Fama E Do Dinheiro Do Povo Cantores Irresponsáveis Ensinando A Nossa Juventude Que Não Precisam Congregar E Onde Fica O Salmista Dizendo Alegrei-me 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 Quando Me Disseram Vamos A Casa Do Senhor Carabasso Carabasso Os Crentes Da Igreja De Laodiceia São Crentes Pipoca Não Aguentam Desaforo Usam Ditados Populares Mundano Se Eu Me Espalhar Ninguém Me Junta Eu Louvo A Deus Eu Louvo A Deus Eu Vou Repetir Eu Louvo A Deus Eu Estou Muito Feliz Porque No Início Desse Congresso Tivemos Muitos Problemas Muitos Desaforados Apareceram Apareceram Aqui Mas Eu Louvo A Deus Que Os Obreiros Que Atenderam A Esses Desaforados São Da Igreja Do Arrebatamento Que Aprenderam A Deixar Tudo Para Deus Resolver Foram Foram Para Casa Chorando Foram Gemendo Foram Mas Sabe Que A Deus Pertence A Vingança Aleluia Duas Igrejas Dentro De Uma Diga Em alto E Bom Som Comigo Duas Igrejas Dentro De Uma Em Cima Do Mesmo Altar Duas Igrejas Pastores Que Estão Pagando Preços Se Santificando E Pastores Que Não Tem Vida Para Estarem Aqui Em Cima Duas Igrejas Também Dentro De Casa Em Cima Da Mesma Cama E A Bíblia Diz Um Será Tomado E O Outro Será Deixado Marido Marido E Mulher Que Congregam Na Mesma Igreja Marido E Mulher Que São Do Mesmo Templo Nos Departamentos Da Igreja Duas Igrejas No Coral Na Mesma Banda Na Mesma Orquestra A Igreja De Laudiceia E A Igreja De Joel As Cinco Loucas E As Cinco Prudentes No Dia De Cantar E Tocar Aparece Todo Mundo Mas No Dia Que Marca Um Período De Oração No Dia Que Marca Esse Período De Oração Laudiceia Não Aparece Só Aparece Joel A Igreja Do Arrebatamento Que Acredita Acredita No Poder No Poder No Poder Da Oração Se Quer Ser Undido Separado Consagrado É De Joel Se Quer Sua Família Restaurada Ao Pé Do Altar Não É Cantando Não Se Quer Um Milagre A Cura Dessa Infermidade Não É Se Apresentando O O O Se As promessas Uma vida abençoada Se quer o seu nome Espírito, o nome da vida É de joelhos Aprenda Se quer ser um tido Separado, consagrado Meu Deus Se quer As promessas Uma vida abençoada Se quer O seu nome escrito no livro Da vida, é de joelhos Enfervei De oração Vem o teu É de joelhos É de joelhos O que estás a perder? 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 Amém Aleluia Aleluia, levante as mãos Quando tu No perante Que o Senhor Este Velho E todo O que? Ele Contra Só então Que o Senhor Quando Tu Deixares Na paz Aleluia Permaneçam já de pé Aleluia Eu não estou falando De nenhum tipo de divisão, não Eu estou falando Que é aqui dentro da igreja Que estão essas duas igrejas É dentro da tua igreja Pastor É dentro da nossa casa No meio dos nossos filhos Há uma guerra Digam comigo Guerra Entre essas duas igrejas Laodiceia Que é o mundo A igreja do arrebatamento Que é poder de Deus Que é poder de Deus Que é poder de Deus A igreja A igreja Ah meu Deus De Laodiceia Os jovens desta igreja Só querem shows Só se alimentam de shows Aonde tem show Tá bom pra ele Hoje pra atraírem os jovens Coloca show Os jovens de Laodiceia Só querem show Só querem dançar Gritar Esterismo Mas os jovens da igreja Do arrebatamento Também gostam de show Também vão ao show Mas eles também gostam de culto Eles gostam de congresso Eles gostam de vigília Porque ele acredita No livro de Joel Os nossos jovens Profetizarão Glória a Jesus Mas eu tenho uma notícia Pra dizer pra você Igreja de Laodiceia Deus não vai te perder Pra Satanás Eu vou repetir Deus não vai te perder Pra Satanás A igreja de Laodiceia Pode até existir Mas não vai prevalecer Não vai prevalecer Porque a igreja do arrebatamento Tem um som E quem tem um som Tem autoridade 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 Para guerrear E para vencer Essa batalha Segura a mão do teu irmão Labaracharabacandorema Os tempos mudaram A modernidade chegou Mas você não precisa ser manchado Se manchar Se tem crentes De Laodiceia Aqui Eu tenho uma notícia Pra te dar Salmo 51 Porque a igreja De Jael Está sendo renovada A cada manhã E está crescendo 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 Hoje Hoje No partir do pão Tem Salmo 51 Pra você Purifica-me E ficarei puro Lava-me E ficarei branco Como a neve Vai adorando a Deus Porque Ele está passando aqui Ele está passando em revista aqui E todos que precisarem ser purificados Ele vai te purificar 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 Porque a palavra de Deus nos assegura Se quisermos ainda hoje Ainda hoje Os pecados serão perdoados Seremos purificados E ficaremos mais alvo Mais alvo Mais alvo Mais alvo Mais alvo Olhando pra frente Sem olhar pra ele Grite bem alto pra ele Ele tem que te ouvir agora Diga meu irmão Diga meu irmão Diga meu irmão Nós somos A igreja do arrebatamento Diga meu irmão Diga meu irmão Se tem alguma mancha Aí na tua vida Se preocupe não Se preocupe não Porque hoje Jesus está passando aqui Jesus está passando aqui Jesus está passando aqui Pra colocar você Sabe como? Com a mão do teu irmão erguido Alvo mais que a neve Alvo mais que a neve Só quem acredita Vai dando glória a Deus 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 Olha Jesus passando aí atrás Olha Jesus passando aí Pelos corredores Bendito seja o teu sangue Que da luz o pós-pandecer Bendito seja o teu sangue Que por nós amores vencer Eis neste sangue lavados Com as que tuas mais são Os pecadores remidos Que perante seu Deus já estão Levanta a mão do teu irmão e cante Algo mais que a neve Algo mais que a neve Se este sangue lavado Mais alto que a neve serei Qual espinhosa coroa Que Jesus o Pai subordou Oh quão profundas as trocas Que nos provam o qual do meu amor Eis nessas sagas purezas Para o maior pecador Eis que mais alto que a neve O teu sangue nos torna Senhor Algo mais que a neve Algo mais que a neve Algo mais que a neve Se nós a ti confessarmos E seguirmos E seguirmos Na tua luz E aprendendo com ele Tu não somente perdoas Purifica Teus amém Oh Jesus Sime-te todo o verdade E para a vida Que te deixa a voz Por que mais alto que a neve O teu sangue nos torna assim Joga a mão do teu irmão bem alto e cante Alvo, mas que a neve Alvo, mas que a neve Viva este sangue lavado Alvo, mas que a neve Viva este sangue Permaneça com a mão do teu irmão errada Só você que acredita que é da igreja do arrebatamento Levanta a mão do teu irmão e vai dando glória Vai dando glória, 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 vai dando glória Vai dando glória Porque a igreja de Laodicea não vai vencer Não vai prevalecer Vai dando glória Vai dando glória